Prepare molho de berinjela para acompanhar massas. Frite os cubinhos de berinjela em óleo bem quente. Coloque um dente inteiro de alho em uma frigideira. Adicione o molho de tomate fresco. Retire a berinjela. Tempere com sal. Coloque a berinjela na frigideira com o molho. Acrescente as folhas de manjericão fresco. Coloque a massa cozida sobre o molho. Sirva com os cubinhos de mussarela e manjericão fresco.